LDU e Independiente se enfrentaram neste domingo, valendo vaga na final do Copom CSU. A primeira oportunidade da partida foi da LDU. O Independiente respondeu nessa cabeçada perigosa, mas as duas equipes não conseguiram tirar a igualdade do placar e a partida foi para as penalidades. O Independiente iniciou o convertido com o Brian. A LDU igualou com o João Marcos. Na terceira cobrança da LDU, Ludson foi para a bola e Fabrício defendeu. Na quinta e última cobrança, Iago fez e garantiu a vaga do Independiente na final do Copom CSU. Primeiramente, isso é clássico, todo mundo conhece todo mundo, a gente já conhece bem o time deles também. A gente tem que manter o nosso ritmo de jogo aqui, a formação que a gente joga, a questão da gente é um time muito compacto, defende muito bem, a gente gosta de sair jogando também. Lógico, tem um time deles, um time rápido, muito talentoso, a gente tem que estar bem ciente quanto a isso.